Esse Ford Mustang 65 precisa ser refeito todinho. Colocar chapa na parte que está deteriorada, colocar o motor, o eixo de transmissão e a caixa padrão. E restaurar e pintar o interior tal como o original. Meus filhos trouxeram a Miguel, meu marido, aqui. Eles disseram que tinha uma surpresa. Martim Vaca. Tudo bem, como está? Suas ordens. Esse tipo de entrega, que é de surpresa, me causa um dobro de preocupação, porque eu não sei como o cliente vai reagir. Eu quero ver o que é. Nossa, estou curioso para saber o que é. Olha, só de ver, eu fico todo arrepiado. A mim também. Filhos, já sabem, é uma beleza. Espero... É todo seu, pai. Espero aproveitar com todos. É o esforço da sua família. Nossa, muito legal, muito legal. Felicidade, muita felicidade. Obrigado. É o melhor presente de toda a minha vida. E eu gostaria que você visse os detalhes que a sua família, ou que seus filhos, me apontaram, ou me mostraram, ou me pediram que eu colocasse no motor. Nossa. Ficou lindo. Limpinho. Nenhum fio por aqui, por fora nada. Um motor pintado, os coletores, radiador de alumínio e uma ventoinha adicional. Tudo limpinho. E o toque do filtro, na mesma cor da pintura do carro. Nossa, caramba. O carro está excelente. Nossa, é como eu tinha visto nos filmes. Olha, ele é meu? Claro que é. Claro que é. É tudo que é o seu. Fala a verdade, hein. Pode entrar, o carro é seu. Dá uma olhada. Quando eles tiraram o pano, nós vimos o sonho do meu marido. Um Mustang 65. Muito legal. Muito legal. É lindo. É demais. Este Mustang 65 era uma verdadeira sucata. Trabalhamos com chapa na carroceria para deixar como novo. Colocamos um potente motor. Instalamos o sistema de transmissão. Restauramos o interior e os detalhes cromados da carroceria. E foi feito um tratamento especial de polimento na pintura para deixar perfeito. Agora, só falta curtir. O avô das clientes trabalhava na construção de estradas. E usava essa picape Ford 49 para transportar os materiais. Para que o quebra-cabeças volte a ser o que foi um dia, temos que conseguir um chassi, montar a cabine, a frente e a caçamba, para instalar e fazer o motor funcionar, reformar todo o interior e pintar tudo para que fique como nova. Para fazer com que essa caminhonete Ford 49 ficasse como nova, tivemos que adaptar o chassi, montar a frente e a caçamba, conseguir todas as peças que faltavam, fazer o motor funcionar, fabricar todo o interior e pintar de um tom de café muito especial. Meu amigo Paco mora em uma cidade que é um lugar muito elegante e muito bonito. Oi, Martim. Paco, tudo bem com você? Bem, você, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O que anda fazendo por aqui? Eu vim visitar você. E aí, irmão, quanto tempo que eu não te via. Como são as coisas, hein? Vão bem, é bom te ver também, obrigado. Meu nome é Paco Barba e sou arquiteto. O Martim Vaca foi meu colega no ensino fundamental. Você veio nessa caminhonete? Está vendo? Nossa, que caminhonete bonita. Eu adorei. Dá uma olhada. Veja se gosta mesmo. Eu tinha. Quer dizer, meu pai tinha uma muito parecida com essa. Muito parecida. É pra você. Como assim? Eu fui cúmplice de suas filhas para restaurar a caminhonete que era do seu pai. Não acredito. Essa é a caminhonete que era do seu pai. Está aqui. Ficou todo arrepiado. Olha só. Eu não acredito. Meu pai ficaria orgulhoso de ver isso. É sua. É a do seu pai. Minha nossa, eu não acredito. Elas me levaram num guincho, toda desmontada. Por favor, abra a porta. Entre. Olha tudo. E aí, o que acha? Uau. O painel, o volante de madeira, o rádio. Conseguiram os para-choques novinhos, os frisos, os problemas. Eu sempre quis restaurar essa caminhonete, mas eu nunca consegui terminar. Se meu pai visse esse projeto terminado, estaria muito feliz como nós estamos nesse momento. É assim que eu gosto do ronco do motor. Este carro foi criado e fabricado integralmente no México. Só 3 mil unidades nos anos 76, 77 e 78. Isso vai ser mesmo um trabalho de formiga. Nós temos que preparar a carroceria, fabricar duas portas como as originais, reconstruir o interior todo, fazer uma caçamba traseira de madeira, colocar rodas novas e depois pintar para deixar como se fosse recém saída da fábrica. Olá, Martim. Tudo bem? Como você está? Bem, obrigado. Que bom, e vocês? Tudo bom, Martim? Estou ótimo. Martim, queremos notícias. Que notícias você tem? Ela já está terminada. Então quero ver. Vamos, vamos, eu mostro para vocês. Bom, como vocês fizeram eu trabalhar, Agora eu quero que vocês também trabalhem. Vai logo, queremos ver. Calma, vão virando um de cada vez. As discussões com os meus irmãos continuaram porque, na verdade, eu ainda tinha um pouco de esperança de ver a hormiga como eu tinha imaginado. Primeiro um, depois o outro, depois o outro. Só virem quando eu mandar. Não, 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 não. Não, Martim. Primeiro, Miguel. Vai, Martim. Agora você, não é? Uou! E agora? Moisés. Podem vir, podem vir. Nossa! Você lembra quando a gente jogava bola aqui? Sim, sim, claro. Nossa! Para a gente, isso aqui era ringue de luta livre, Martim. De verdade? É. Então, querem subir? É só apertar esse botãozinho e vamos embora. E aí, gostaram? Eu fecho os olhos neste momento. Eu lembro da hormiga do meu pai. Subir para brincar na caçamba me faz lembrar daqueles belos momentos. E a parte de dentro? Vocês viram o revestimento? E o piso? Olha, Martim, eu vou te falar uma coisa. Vocês viram? Pouquíssimas vezes o Moisés tem razão. Mas a verdade é que desta vez ele está certo. Eu te falei. Ao ver esta hormiga, eu viajo nas minhas lembranças e volto à minha infância. Então, reconheço que ele está certo desta vez. Eu tenho uma dúvida. Já podemos ir lá para passear? Quando vocês quiserem. Não, não, não. Vai, vai, vai. Eu vou aqui. Vocês vão para lá. Eu por aqui. Parece crianças. Para esta peça fazer parte do patrimônio automotor do México, tivemos que restaurar toda a carroceria, fazer a caçamba traseira com madeira, construir todo o interior para que ficasse como o original e pintar com várias camadas para dar proteção e acabamento perfeito. Agora esta hormiga está pronta para trabalhar. Vamos passear? Vamos, vamos pisar fundo. Para mim é muito legal que o Martin tenha conseguido nos unir novamente como irmãos e como família e que tenhamos concordado no trabalho que fizemos na hormiga. Vamos, 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 vamos.